É isso aí gente, vamos com mais um Fala Laterráquios e hoje trazendo pra vocês a série One Day at a Time. A série está no ar na Netflix, na plataforma, né? Três temporadas, cada temporada com três episódios cada uma. A série não é uma série de grande sucesso assim que fez um boom e o mundo todo comenta, mas tem uma grande legião de fãs. A série havia sido cancelada pela Netflix, mas o barulho dos fãs fez com que a Pop TV comprasse os seus direitos e a quarta temporada já está no ar nos Estados Unidos. One Day at a Time, ou seja, um dia por vez, conta a história da família Álvares. Penélope, a mãe separada, enfermeira, cuida dos filhos Alex e Helena e mais a mãe Lídia, que fugiu de Cuba quando Fidel Castro tomou o poder. E como toda série familiar, traz os seus conflitos. Penélope traz uns tantos transtornos porque serviu na guerra no Afeganistão. Helena, a filha mais velha, é ativista, feminista, militante, luta pelos seus direitos e se assume gay na primeira temporada, gerando mais conflitos na família. Alex, o típico adolescente, só se preocupa com sua aparência e jogar beisebol. E a mãe, Lídia, é a grande estar da série, na verdade. Ela é religiosa, ela é bailarina, dançarina, ela fala o que pensa, fica lembrando lá de Cuba. É dramática, engraçada ao mesmo tempo e tem as melhores frases da série. E ainda temos o Schneider, que é o dono do prédio e que ali, como vive sozinho, acaba entrando na família e também passa a viver os conflitos familiares. E ainda temos Leslie, o doutor, que é o chefe da Penélope, que se apaixona pela Lídia e eles têm um caso ali, mais ou menos, que ela quer só ser amiga e ele quer algo mais. A série é muito bem desenvolvida e cada episódio sempre traz um tema social. Então se fala de racismo, de homofobia, de drogas, transtornos, sexismo e muito mais coisas. E os roteiristas são muito bons nisso. Ao mesmo tempo que tiram gargalhadas de nós, com diálogos rápidos, têm a delicadeza e sutileza nos diálogos que tratam de assuntos mais sérios. E geralmente isso acontece na sala da família, com todos reunidos. Isso aproxima mais o público da série e tudo é tratado com muita delicadeza. A série, na verdade, é um remake da série do mesmo nome, produzida pela CBS entre 1974 e 1984. E ela também resgata, a atual versão, resgata o público nas gravações. Então ao mesmo tempo nós ouvimos as risadas ao vivo e ao mesmo tempo quando o público se emociona. E isso faz com que a série se torne mais viva, como se fosse um teatro ali ocorrido ao mesmo tempo. E os roteiristas, Gloria Calderão, Quellet e Mike Royce, recriaram muito bem essa série, com personagens carismáticos e de muita personalidade. E possivelmente isso fez com que a série sobrevivesse. Ainda bem, a série One Day at a Time é superior a muitas outras séries da plataforma da Netflix, que infelizmente vive cortando séries boas e deixando muitas drogas no ar. Mas aí, vale a pena ser vista, deve ser vista, acompanhada. Ainda bem que temos a quarta temporada. Vou procurar, mas provavelmente a gente vai ver a quarta temporada no YouTube, ou tentar acionar a PapoTV pela internet, não sei. Quando eu souber, eu aviso vocês. Essa série foi bem recomendada pela Leila Almeida, exatamente. Vale a Leila, adorei a série, estou adorando. Estou na metade da terceira temporada e é muito boa, tá? A Leila Almeida também tem um canal, acompanhem o canal da Leila Almeida, que é muito bom também. É isso aí, gente, tá? Séries aqui, curtam A Day at a Time, One Day at a Time, ok? Não percam, vale a pena ser vista. Muito superior a muitas séries que a própria Netflix tem. É isso aí, gente. Fiquem com o Valaterráqueos, né? Não esqueçam de falar dos Pirandernos, das quartas e as sextas. E se inscreva no canal, deixe seu like e estamos aqui a qualquer momento com mais um vídeo. É isso aí. Até o próximo Valaterráqueos!